O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A partir da próxima terça-feira, 22 de novembro, os consumidores atendidos pela CE terão uma redução nas tarifas de energia. A redução foi aprovada nesta quarta-feira, 16 de novembro, pela Aneel e chegará a 17,87% para os consumidores residenciais e 13,12% para a indústria. A Companhia Estadual de Energia Elétrica atende mais de 1,6 milhão de unidades no Rio Grande do Sul.